Música Em 10 segundos vai começar o que você queria Sexta da alegria com Carlos Dias Contagem regressiva para começar uma prada de pura harmonia 10 músicas 9 humo O menino lindo, esse cara aqui, esse 8 forró 7 cultura 6 diversão 5 informação 4 interatividade 3 fantasia 2 cesta da alegria 1 com Carlos Dias Sexta da alegria com Carlos Dias Meu filho, meu filho, tá só começando Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro, tá entreando em mim Eita papai Eita papai Ô produção Hoje é dia de que papai? Hoje é dia de que? Hoje é dia de botar cachaça no fato, viu? Nem fato tem mais É dia de que papai É a sexta da alegria com Carlos Dias, meu filho Eita Ó, eu quero lembrar a galera que assinaram aí o bilhete na rifa de Ana Lúcia Pô, aí é da Moto Titã, Moto Titã, é? Moto Day Deu a quem? Moto Day, ô, Moto Day É, o sorteio vai ser hoje aqui no nosso programa, viu? Fica ligado Mas ainda tem 14 bilhetes Quem quiser assinar, faz o que, hein? Chega, vem cá Ana Lúcia aqui Chega, Ana Lúcia Para a primeira vez que tu na TV Vem, mulher, fica aqui, ó Ao meu lado Vixe, eu me engasguei Mulher, mulher, eu me engasguei Diga aí, falta 14 bilhetes Falta 14 Liga o bicho Liga Falta 14 números E quem quiser concorrer à moto Pode procurar pelo O status Pelo status E tem o PITS Que é o telefone E o CPF Pronto, pois tá bom Valeu, pode ir Eita, olha aí Falta só 14 números Nós vamos sortear hoje aqui No meu programa Fica ligado, viu? Fica ligado Eita Olha aí, atenção O brinde de hoje Ó o brinde de hoje Ó o brinde de hoje Ó, 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 ó Ó o brinde de hoje Eita Ó o brinde Ó, ó, ó Oferecimento de quem? Vem da Lis Anjo Cosmético Lis Anjo Cosmético Lá na rua SES Sobreira Por trás do CVT Vizinho a cabanha FM Próxima oficina mecânica de Sistibirim Tá bom, meu filho? Tá bom É Alô, pode mandar Chega Chega de novo Manda os alô É, menino Não, gente Pode ir, vem É, aqui é um entre e sai de nada É bom Ó, meu bicho Vai Manda o alô Vai, manda, manda Eu mando um alô Pessoal lá na França Na SESA Ah Pessoal de Sintibirim Liga o microfone Liga, liga É, porque tu disse que o bicho estava desligado Ah, pega no bicho desligado Eu gostaria de mandar um alô Pessoal que contribuíram, né Que compraram a nossa rifa Pessoal lá na França Lá em Brasília Em São Paulo também Pessoal lá de Cajazeiras Do sítio Vaca Morta Meu amigo Gerlan Muito obrigada, Gerlan, valeu Minha amiga Ana Lúcia Lá do Baixinho, Ceará Que me ajudou também Muito obrigada, gatinha Todas as minhas irmãs Minha mãe, Maria Pinheiro Aí E a galera daqui de Palmeirinho Que não pode faltar Muito bem Muito bem O Icó também A galera está te acompanhando, viu Tem gente lá na França Tem gente em São Paulo, em Brasília O veinho é arrochado Não, eu nunca vi Eita, menina E olha a pergunta de hoje Para concorrer o Brito Olha a pergunta É facinho, ó Obrigado 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 Obrigado